O coordenador do Banco Central disse que o Bitcoin foi um fracasso no Brasil porque o Pix foi quem permitiu derrotar o Bitcoin. Acredite nisso. Essa notícia foi sugerida por Elon Mosca e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. O cara é um piadista, né? Enfim, ele disse isso. Disse isso. Disse que não, que no Brasil o Bitcoin falhou. Não teve o Bitcoin. O Bitcoin foi um fracasso porque o Pix, todo mundo gostou do Pix e coisa e tal. E, bom, a história é aquele negócio, né? Segundo ele, o Pix não teve sucesso no Brasil porque uma pesquisa recomendada pelo Banco Central 60% dos brasileiros utilizam o Pix, mas apenas 41% dos brasileiros já adotaram as criptomoedas. Então, ou seja, claramente o Pix ganhou das criptomoedas e coisa e tal. Bom, a história não é bem essa, não. O próprio pessoal aqui da Coin Times se levanta aqui que o problema todo é justamente que o Bitcoin e o Pix são coisas diferentes, né? E, bom, eu falei pra vocês quando a gente falou sobre o Pix que o Pix ia ser um sucesso. E, realmente, é uma coisa extremamente cômoda pra você transferir dinheiro e coisa e tal. E ainda é de graça, né? Ou seja, isso é uma coisa... ainda tem essa vantagem. Você fazer um TED, você paga uma tarifa pro seu banco. Alguns bancos até fazem de graça e coisa e tal, mas tem outros que cobram tarifa. E o Pix é de graça, pô. Então, não tem como, né? Realmente ficou um negócio excelente. Muito prático, muito fácil de usar. Não tenha dúvida que foi um sucesso. Como eu tinha falado, eu falei que ia ser um sucesso apesar. Ah, não. O primeiro vídeo que eu fiz, lá atrás, lá em 2019, olha só, o Pix é uma invasão de privacidade terrível, é algo ruim. Mas a gente vai acabar tendo que usar, porque no final das contas vai todo mundo usar esse troço, vai ficar muito fácil de transferir dinheiro. Você vai acabar tendo que fazer também a sua chave no Pix e a verdade é essa, né? Hoje em dia, realmente é muito comum se usar o Pix pra tudo aqui no Brasil. Quem vai sofrer muito com isso também são as indústrias, as empresas de cartão de crédito, cartão de débito. Cartão de débito, por exemplo, pra que cartão de débito agora, né? Se você pode pagar com Pix, muito mais fácil. Paga de celular pra celular, muito mais tranquilo. Mas, enfim, o que ele falou é, ah, não, o Pix derrotou o Bitcoin. E aqui, eu lembro de uma coisa que eu falei lá nessa época, lá quando fizeram o Pix. A questão deles é que eles querem ter a desculpa pra proibir o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é muito fácil de você transacionar. Ele é parecido com o Pix mesmo. Você faz um QR Code, a outra pessoa aponta lá o celular dela pro seu QR Code e faz o pagamento. É assim que se faz pagamento em Bitcoin, tipicamente na Lightning Network e coisa e tal, né? Enfim, eles tentaram colocar no Pix todas as vantagens que eles viam nas criptomoedas, né? Que é instantâneo, que você faz pelo celular, que você faz pagamento na hora, coisa e tal, que não tem banco, não tem nada por trás. Só que eles não têm como imitar a principal vantagem do Bitcoin, que é o fato de que o governo não fica sabendo do que você fez. É o fato de que o governo não tem como bloquear dinheiro na sua conta. O governo não tem como se meter nas suas finanças. Ou seja, no final das contas, a grande diferença que tem aqui é que você tá comparando laranjas com bananas. O Pix é uma coisa. É o dinheiro normal. Na verdade, o Pix teve um sucesso enorme em relação a cartão de débito, cartão de crédito e a própria nota. E, aliás, isso é verdade. Vocês sabem que já teve uma diminuição na circulação de papel moeda no Brasil. As pessoas passaram a andar com menos dinheiro no bolso. Por quê? Porque tinha um monte de coisa que antes você só conseguia pagar com dinheiro. Se você fosse comprar uma balinha na padaria, a única alternativa que você tinha era pagar com dinheiro. Agora não. Você pode pagar tudo com o Pix. E paga facilzinho. E funciona muito bem. Então, mesmo os brasileiros que não têm conta em banco, mesmo os brasileiros que têm pouco dinheiro no banco, que não têm cartão de débito, não têm essas coisas, podem usar o Pix. Funciona muito bem. E vocês sabem, o projeto do Pix permite, inclusive, carteiras fora de bancos, de outras instituições que guardem o dinheiro. Então, em tese, você nem precisa ter conta em banco para ter um Pix. Eu não sei se já existe alguma empresa implementando isso, mas isso é uma possibilidade dentro da ideia do Pix. Exatamente como uma criptomoeda. Você baixa uma carteira que vai guardar a sua criptomoeda, que não tem nada a ver com o banco, não tem nada a ver nem com a criptomoeda em si. Mas o problema é que o Pix continua lidando com o real, que é uma moeda que o governo, na hora que ele quiser, ele tira da sua conta. É uma moeda que o governo imprime o tempo todo e daí ela desvaloriza o tempo todo. Enfim, você não tem como esconder aquilo da receita. A receita fica sabendo tudo o que você gastou. Então, no final das contas, a grande vantagem da criptomoeda, o Pix não tem. Então, o Pix não derrotou coisa nenhuma. Ao contrário, eu sou da opinião que o Pix está ensinando a galera a usar criptomoedas. No momento que, sei lá, tem um pessoal pedindo volta da CPMF, né? No momento que voltar a CPMF, vai bastar virar pro pessoal e falar assim, olha só, um segredo, olha só, você pegar esse seu dinheiro aqui e botar em criptomoedas, se você começar a negociar em criptomoedas, você não paga a CPMF. E é isso, igualzinho o Pix. Você negocia igualzinho o Pix. Vai todo mundo entender, porque todo mundo já sabe usar o Pix hoje em dia, já sabe apontar lá pro QR Code pra receber, pronto. Tá sendo um lindo aprendizado pra criptomoedas o Pix. Não são coisas comparáveis. Uma coisa não destrói a outra, pelo menos não num primeiro momento, né? A minha visão é que em algum momento a moeda, as moedas fiat, as moedas emitidas por o país, vão sim pro buraco. Mas elas não vão ser derrotadas pelo Bitcoin, elas estão sendo derrotadas pelo próprio governo, que não para de imprimir a moeda e desvalorizar ela, a ponto de que vai chegar uma hora que ninguém mais quer aquele pedacinho de papel colorido, né? Então, no final das contas, é isso daí. O cara... Vamos começar daqui a um tempo, senhor coordenador do Banco Central. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.